Conhecer juntos agora um pouquinho do Instituto Edificando Vidas. Esse é o nome, Edificando Vidas. É uma iniciativa que faz a diferença na vida de dezenas de pessoas aqui em Blumenau que já foram dependentes químicos ou que estavam vivendo numa situação até de rua. Essas pessoas agora ajudam, olha só que legal, na fabricação de brinquedos em madeira que são doados para crianças em vulnerabilidade. Quer dizer, ajudando nas duas pontas. Vamos ver a reportagem completa. Balança aí para mim. Com habilidade nas mãos, eles cortam, lixam, pintam e transformam madeira que seria descartada em brinquedos. Esse é o trabalho dos acolhidos no Instituto Edificando Vidas. Uma iniciativa que nasceu da vontade do Fabrício de fazer a diferença na vida daqueles que muitas vezes não são vistos pela sociedade. Alguma coisa me motivava a ir na rua, doar bíblias para pessoas que estavam em situação de rua. Também doava para outras pessoas, mas o foco era principalmente quem estava nas ruas de Blumenau. O familiar meu cedeu uma casa onde nós ficamos com o projeto durante dois anos e dois meses, até a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu tive que devolver o imóvel. Lá nós fazíamos, dávamos banho, comida, roupas, pagava passagem, comprava remédio. Então, com o apoio das igrejas, a gente sustentava o Edificando Vidas lá atrás do fórum, atrás do Parque Armeiro Hidger, numa casa. Quando veio a pandemia, eu tive que devolver a casa e uma outra instituição me acolheu. Eu fiquei mais um ano nessa instituição, que era a primeira que começou o sítio. Então, eu trouxe a estrutura do Edificando Vidas para cá e daqui a gente deu continuidade como comunidade terapêutica. Atualmente, são 22 acolhidos pelo Instituto. Por aqui, eles recebem alimentação, consultas médicas, psicológicas e também orientação espiritual. Mas eles também trabalham bastante. Tudo que produzem por aqui é doado. Algumas doações são feitas através da Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade. É também através do Centro Pop que os acolhidos são encaminhados para esse local. Aqui, eles também fabricam móveis que são comercializados para manter o funcionamento do sítio. O Marcelo está no Instituto há pouco mais de 12 dias. Ele já sentiu diferença física, emocional e espiritual por aqui. Eu estou aqui 12 dias, desde o dia 28 do mês passado. Para mim, está sendo muito bom, porque aqui é um lugar muito bom. Eu estou me recuperando. O Davi está no Instituto há pouco mais de um mês. Ele já trabalhava como marceneiro. E por aqui, consegue desenvolver ainda mais as habilidades que requerem a sua profissão. Está sendo muito bom para mim, gratificante, né? Estou aprendendo cada dia algo novo. Para mim, valeu muito a pena, né? O Hélio hoje voltou como voluntário, mas já utilizou os serviços do Instituto há cerca de dois anos. Agora, é ele quem ajuda a ensinar os outros acolhidos. É muito desejado, né? Poder estar aqui, né? Poder estar edificando não só a minha vida, mas como a vida dos meus irmãos aqui dentro. E beneficia lá fora também, né? Com doações de brinquedos para as pessoas necessitadas, crianças, principalmente. Tudo no Instituto é proveniente de doações, inclusive a madeira. E aqui, os acolhidos fazem suas refeições, criam gado, ovelhas, peixes e outros animais. Tudo para o seu próprio consumo. A sociedade, de modo geral, eles pensam que um dependente químico, uma pessoa em situação de rua, com linguajar chulo, né? Eles falam de vagabundos, mas as pessoas são doentes. A Organização Mundial da Saúde já atestou que essas pessoas precisam de acompanhamento. De psiquiatra, psicólogo, assistente social. Elas não conseguem mais ter autonomias para viver sozinhas. Então, aqui, a gente começa a dar uma instrução, dar uma orientação para elas voltarem a ter uma vida plena. O Instituto fica localizado na região da Nova Rússia e precisa de doações que podem ser feitas pelo PIX, que é o CNPJ. 46 181 266 1000 contra traço 89. Hoje, a principal necessidade, a gente precisa ativar a sala de informática e construir uma cozinha nova. Então, qualquer doação é bem-vinda. Material de construção, equipamentos. A fábrica de brinquedos precisa de madeira e tinta para a gente produzir mais brinquedos. E também, através do PIX, pode botar na tela aí, o PIX do Instituto é o CNPJ. E a gente precisa de ajuda da comunidade vindo aqui visitar, vindo aqui conhecer o projeto que tanto transforma a vida e tanto transforma a nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto